Como eu digo, como a videoaula é uma escada para você entender, por exemplo, o livro, porque ela já te dá algumas informações ali, numa forma mais mastigada, o filme pode te ajudar a desenvolver um pouco esse raciocínio de acompanhar uma história, para depois você partir para um livro, em que esse raciocínio já está um pouco construído. Por isso que é importante levar as crianças no cinema também. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos.